Quando a luz se apaga E a esperança acaba Quando tu fazes de tudo por tudo Parece que tudo desaba Sentes que a vida já não tem sentido E a tristeza vira o seu amigo Oh, no, 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 no Pra subir na vida é preciso Com uma jovem cuidado não venda alma Trabalha e enquanto tens força vais conseguir Lembra que a vida é passageira Melhor é confiar em Deus Confiar em Deus Confiar Confiar Sei que está difícil, sei, sei Problemas existem, mas tu não nasce De braço ou fre, fre Levante a cabeça e diga Eu vou lutar Vou continuar, essa fase vai passar Eu sei Sei que está difícil, sei, sei Problemas existem, mas tu não nasce De braço ou fre, fre Levante a cabeça e diga Eu vou lutar Eu vou lutar Vou lutar, vou lutar Eu vou lutar, vou fazer Essa fase vai passar Eu sei, eu sei Sei que está difícil, sei, sei Problemas existem, mas tu não nasce De braço ou fre, fre Levante a cabeça e diga Eu vou lutar Vou continuar, essa fase vai passar Vou continuar, essa fase vai passar O meu Deus é que vai passar O meu Deus é que vai O meu Deus é que vai passar 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 Obrigado.